Ó, vai Valentina, vai, vamos ver quem termina primeiro, ó, ó, deixa eu explicar, pode roubar não, ó, o teu é esses três e o meu é esses três, peraí, na hora do já, um, dois, três, e já, vai! Ó, vai ser a Valentina contra o Nicolás, vai, peraí, deixa viradinho, aí ó, na hora que eu falar já, hein, um, dois, três, e já! Ah, rápido! Opa! É, o Nicolás que ganhou, de novo, vai! Ó, Valentina, a tua parte é esses três e a minha esses aqui, quem apertar todos primeiro ganha, tá? Vamos ver quem que vai ganhar, na hora do já, um, dois, três, e já! Vai, Tudinha, eu vou ganhar! Eu que vou! Eu que vou! Ó, entendi! Eu que vou! Eu que vou!